Passar uma completa pra ver o que é que dá, né? Passar uma completa pra ver o que é que dá. A coisa que você tem que observar, né, é que quando você tá fazendo RBO na nevoura, ele coloca o centro, né, da essenciidade lá no centro da nevoura. Na nevoura não, da capa, entende? Então, o que é que acontece? Você tem 25 de altura, né? Aí você vai ter uma capa de 15. Então, o seu eixo vai estar em 7,5. Ok. Então, assim, pra baixo vai ser bem maior do que pra cima. É só a questão do desenho, né? Colocar lá, é como se tivesse a linha que eu tô passando na capa, né? Nunca verifiquei se tinha como alterar isso em algum parâmetro. Depois vai até verificar. Vamos ver se ia fazer mais na limbrada agora, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, né? É com a frequência acho que vale a pena, né? Então, vamos ver aqui. A fissuração aqui, ó. Probleminha, né? Quantos cabos tem aqui? Vamos mudar quatro, três, quatro. Ele tá bem próximo daqui, né? É. É. É um problema semelhante ao que teve no outro. É. Só que ali eu não posso afastar o cabo, né? Vamos ver se aumentando a quantidade de cabos resolve, né? Não resolve. Esforço. Ó. A gente já tá com muito cabo. Quatro cabos, não quer saber problema aí, né? Então, esse aqui lá está carregando um pouco. Esforço. Verdade. Então, vamos falar o seguinte. Vamos abrir essa arrependimento pra cá. Certo? O lugar já acontece. Esforço aqui. Esforço. 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 Aqui, ó. Tu entendeu? Que agora esse balancinho ele é importado pra estrutura? Uhum. Porque nesse caso ele não tem esse balancinho, né? É. Da frente aqui, ó. Então, são detalhes. que você recolhe um pilar, você consegue resolver um problema de concentração de esforço no momento negativo. Não é besteira, né? Mas resolve um bocado de coisa, né? Então, no caso, esse dente foi teu e foi para o Covid? Não, esse dente foi da arquitetra, né? Ela nem sabia como é que estava sendo feito isso, mas enfim, está me ajudando. Ah, tá. Distração. Distração. Acabou este terminho aqui, né? Aqui, vamos ver se é. Vai levantar um pouquinho só, né? Flávio, na tensão que tu fala, que a gente tem que verificar no atrol, na UAC para a tensão, e na combinação frequente. Beleza. Mas só que também tem outra, quase permanente. Por que que o TQS tem isso? Não. Isso não é questão do TQS, é questão da norma brasileira. A norma permite que os estados limites, né? De... A norma aqui mesmo, isso aí é o meu TQS. Certo? Então, aqui, ó. Quatro cabos. Interessante. A gente aumentou a quantidade de cabo, aumentou a quantidade de... E a armadura, né? Coisa complicada para resolver, né? Mas... Resolve. Não se fez nada, né? Só está com problema aqui. A armadura é negativa. Veja aí quanto é que dá... Essa armadura. É 10 a cada meia, dá quanto? Dá 12, né? É. Então, é que tem 16 centímetros quadrados por metro. Então... É. Então, a gente vai ter que rodar novamente a textura para... Só para conferir os resultados, né? A arte de propensão. Para talvez salvar, né? Oi? Para talvez salvar. Tu vai reprocessar a estrutura para ver como é que... Não, porque é. Porque eu vou... Vai... Ó, colocou muito perto. A própria do ar, que é que tem muito cabo, é essa aqui. Mesmo com uma pequena incendicidade, eu estou tendo... É... As tensões perto do limite, do lado da tensão. Tá ok. Só falta aqui, hein? Essa, no caso, é muito frequente, né? O apoio. Então, aqui é o seguinte. A gente pode forçar... Né? Essa RP daqui... A passar um cabo por dentro e deixar essa... É... Longe do apoio, né? Semelhante a que tu fez a ordem. Só que aí a gente vai ter que... Fazer uma garrafa por vizinha, né? Para que ela... A gente passe... O cabo dela por dentro do pilar. Vamos ver se ela... Como é que ela se comporta, né? Se ela der ok. Tá vendo aqui? Já está melhor. Porque, ó... As necessidades estão distantes... Do... Dos pilares, irmão. Ou... Os homens negativos estão afastados. Então, nesse trecho aqui... Tá com 5. Não está 3 e 2. Aqui está 4 mil. Tranquilo, né? Porque a gente vai ter isso. A distoração está ok, né? As tensões. O ato, a tensão também. Está realmente frequente. Se o carregamento... Quase que o carregamento fosse atendido, né? Praticamente, você só teria... Não teria nem a armadura mínima, né? Não precisava de vim de armadura mínima. Se você ver aqui, ó... Como geralmente eu consigo atender isso aqui... A armadura... Olha, com a armadura mínima, né? Raros são os casos. Como isso aí. Então, aqui de cara, ó... Essa arrepiuda atendida, né? Isso. Então, a gente pode vir aqui, ó... E afastar essa pra... Por mais longe o apoio. Que a gente vai forçar um cabo desse... A passar por dentro do pilar. Que é o que a gente precisa. Então, nesse caso aqui, ó... Então, aí, pessoal... Esse trecho negativo. Aqui já está um pouco afastado. Do pilar, né? Aí, possa ser que... A gente consiga resolver aí, né? Voltando aqui. Esse é o escritório da gente, né? Então, o meu escritório é vizinho da minha casa. A hora chega o menino. A hora chega uma pessoa. Está ajeitando algumas coisas da gente. A hora chega outra. Mas, enfim, né? A gente consegue continuar. Então, aqui, ó... Quando a gente afastou a RPU do pilar, né? Melhorou. A gente ficou praticamente... Se fosse negativo, eu fui irreduzido, né? Então, aqui a gente praticamente passa em torno, né? No ar de proteção, no carregamento frequente. Então, a gente tem que utilizar, começar a utilizar essas coisas, sabe? Para resolver nossos problemas, né? Sempre começar a utilizar esses... Esses artifícios, entre aspas, é um conhecimento técnico, né? A gente não consegue resolver. Então, por isso que esse curso aqui é um curso importante. Porque no curso, provavelmente, vocês irão encontrar por aí. Eles não vão falar nesse detalhe que você deveria afastar. Fala. Quando é que você vai ver o negócio desse? Só em projetos reais. Pois é. Quando você estiver fazendo projeto, uma arquitetura imposta, você entende? Nesse tipo de projeto, né? Nesse tipo de curso, sim. Aqui é um curso de um projeto. Que eu estou fazendo. Mas a mesma dificuldade é que vocês irão ter nos projetos que vocês irão fazer. Então, aqui a gente já rodou aqui, já colocou as principais, a RPU, né? Falta colocar agora só as RPUs. É tudo distribuído, né? Então, vamos rodar aqui. A RPUs, né? Você vê que eu não teria um erro. Por enquanto, né? Vamos ver agora, depois que eu rodar os imperistáticos, eu vou colocar ela... colocar os imperistáticos como porta espacial e rodar novamente. A gente vai dar uma olhada, antes de colocar as RPUs distribuídas, a gente vai dar uma olhada e vai dar uma olhada, certo? E ao fazer isso agora, a gente passou... E aí nós passamos as forças de proteção para o pórtico. Agora o pórtico vai receber essas forças de proteção com esse novo processamento.